Olá, eu sou André Luiz Câmara e quero convidar vocês para o lançamento do meu mais novo livro de poemas, Manacá, publicado pela editora Patoar. Será no próximo sábado, dia 16 de março, a partir das 5 da tarde, lá no Belmonte do Leme, que fica na Avenida Atlântica 514. Eu estarei ao lado de autoras e autores dessa que é hoje uma das mais importantes editoras independentes do país, dirigida pelo querido Eduardo Lacerda e que completa agora 13 anos de atividades. Esperamos vocês. Até lá.